Um dia de aprendizado para prefeitos, secretários e servidores municipais de todo o Brasil. Esses encontros são importantes para que nós, que somos novos na gestão, possamos ter condições de estar levando, de estar fazendo a administração de uma forma muito transparente para todos aqueles que confiaram seu voto, no caso de Morungaba, a mim. Quem oferece esses ensinamentos é o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União. No encontro Município Transparente, que leva aos administradores municipais de todo o Brasil orientações sobre como aplicar os recursos públicos com mais eficiência e qualidade. O evento também é uma forma de compartilhar boas práticas de gestão pública e novos caminhos para a prevenção e combate à corrupção no país. Melhorar a qualidade do gasto, melhorar a eficiência do uso dos recursos públicos, enfim. E é nesse sentido que a controladoria comparece com esse evento. Mais de 3.600 prefeitos, secretários e funcionários municipais participaram do encontro em todo o Brasil. 400 acompanharam as palestras na capital paulista. Entre os temas, fiscalização nos municípios, orçamento, licitações e contratos, prestação de contas, ouvidoria, transparência pública, lei anticorrupção e atuação do controle interno na administração pública. Para que o pessoal que trabalha diretamente com o controle interno e no terceiro setor, nas controladorias, nos departamentos de controle interno, os diversos municípios possam se aprofundar quanto à legislação da transparência e também quanto às exigências de outras tantas leis que incidem aos municípios. É um dia de muito aprendizado, de tomada de consciência e o aumento da responsabilidade.